A inclusão é um processo, quer dizer, é um processo de uma reforma educacional que nós desenvolvemos nas escolas, que procura fundamentalmente eliminar as barreiras à aprendizagem. Muitas crianças não aprendem na escola porque têm barreiras à aprendizagem. Por exemplo, muitas vezes a escola não proporciona à criança aquilo que ela precisa para aprender. Por exemplo, eu posso dar aulas de uma forma que há algumas crianças que não entendem aquilo que eu estou a dizer. Outras sim, outras não. E a ideia é como é que eu posso modificar a escola de maneira a eliminar estas barreiras à aprendizagem. Nós temos que ter um valor inclusivo porque a escola tem que ter este valor transversal de ser inclusiva para toda a gente. E é até interessante que nós estamos muitas vezes preocupados com a inclusão dos alunos, mas não nos preocupamos tanto com a inclusão dos professores. Os professores muitas vezes também precisam de ser incluídos na escola e precisam de ter uma política, precisam de ter ações que os levem a participar e a serem participantes e a sentirem-se participantes da escola. A primeira coisa para mudar é nós contarmos com as nossas próprias forças, sem dúvida. Os professores sabem muito mais do que aquilo que utilizam. Isto é, nós utilizamos na sala de aula muito menos do que aquilo que sabemos. E precisamos de pôr em uso aquilo que nós sabemos, aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nas escolas nós temos professores que estão a atuar, até parece que estão a atuar contra si próprios, porque eles acreditam numa coisa mas estão a fazer outra. Era preciso esta reconciliação de eu aproximar aquilo que eu acredito com aquilo que eu faço, procurar no fundo do meu braço. Mas é importante também existirem documentos internacionais que nos ajudem a perceber essas questões. A Unesco tem sido uma instituição absolutamente luminosa em relação a isso, porque tem publicado imensos documentos e todos os documentos de alto nível sobre esse assunto. Recentemente, em 2017, publicou um documento chamado A Guide for Ensuring Equity and Inclusion in Education. Seria um guia para assegurar a equidade e a inclusão em educação. É um documento muito pequeno, é um documento que, digamos, situa quais são os conceitos básicos, mas que depois apresenta numa segunda parte questões concretas sobre como é que nós podemos olhar para uma escola em termos de inclusão. Quase como se fosse uma checklist, como se eu fosse isto existe nesta escola ou não, isto existe ou não. E permite-nos olhar para a escola e perceber o que é que a escola tem e o que ela não tem em termos de inclusão. A CRI Obrigado.